Para além da colaboração constante que o Governo tem dado a este grupo coordenado pelo professor Tatumarinho e pela Direção-Geral de Saúde, dizer que esta semana assinámos uma portaria, a Portaria 158 de 2014, que na nossa perspectiva é uma portaria que agilizará o acesso ao medicamento por parte do doente. Ou seja, mal o doente tenha na mão a prescrição feita pelo médico, poderá dirigir-se à farmácia hospitalar e levantar um medicamento, não estar à espera nem 10, nem 15, nem 20 dias, nem mais e, portanto, ter logo acesso ao tratamento, porque, como sabemos, nestas doenças, quanto mais rápido for o tratamento, melhor, obviamente, é o prognóstico e melhor a possibilidade destes doentes se segurarem. E, portanto, esta penso que é uma boa novidade e vem no sentido de estar alinhado com aquilo que é o Programa Nacional das Hepatitas Virais e com o trabalho que a Direção-Geral de Saúde tem executado nesta área. A pouco e pouco as pessoas vão percebendo que isto não são só letras, que são pessoas com cancro, que sofrem, que têm que fazer um transplante, às vezes, que um dia apareceu uma cura milagrosa, como foi o tratamento da hepatite C. Isto, a pouco e pouco, é um trabalho que se tem que ir fazendo. E só o fato de haver o Programa Nacional, com a autonomia, com o staff próprio, com o relatório, que eu acho que é o mais completo que existe desde sempre, a própria Câmara nos apoiar, isto é um edifício muito bonito e muito digno, o edifício principal de Lisboa, digamos assim. A própria Organização Mundial de Saúde vai fazer uma cimeira cá em 2024. Portanto, são alguns sinais que estamos a passar para além das letras. Estes dias mundiais, estes dias internacionais, são importantíssimos para reforçar a consciência, mas sobretudo para partilhar ciência. É isso que estamos a fazer aqui hoje, é reunir os melhores especialistas, todos os parceiros que estão apostados nesta luta contra as hepatites virais e sobretudo na cura daquilo que é possível curar, nomeadamente a hepatite C, mas sobretudo muito conscientes de que se há dois prémios Nobel que ganharam o Nobel justamente por lutar e por encontrarem soluções e caminhos para melhorar a qualidade de vida dos doentes e para curar aquilo que é possível curar e tratar aquilo que é possível tratar, isto não é em vão e portanto isto tem que nos unir e tem que fazer de nós pessoas muito conscientes do ponto de vista individual e coletivo e temos que estar unidos para um rastreio precoce, uma prevenção total e um tratamento adequado, até porque nós somos o país que tem os maiores e melhores índices de vacinação em crianças recém-nascidas e portanto nós temos isto a nosso favor e temos que ainda dar mais passos e portanto hoje é o dia de juntar a ciência, a experiência e a reforçar a consciência. As principais conclusões é que já fizemos muito, mas ainda há muita coisa para fazer e vamos tentar investir em maior testagem para termos mais diagnósticos e podermos referenciar mais doentes aos cuidados de saúde e trabalhar em rede e usar, entre aspas, os nossos parceiros sociais é muito importante, nós precisamos trabalhar em conjunto, não podem ser só os hospitais, têm que ser envolvidos a RS, as organizações não-governamentais, as organizações de base comunitária e inclusive a sociedade, porque não? Portanto, todos juntos se calhar conseguiremos chegar e cumprir as metas da OMS. Eu acho que a importância é de crescer a consciência e também de desdegmatizar e tentar identificar todas as barreiras e a relactância que podem existir para realmente implementar intervenções efetivas e para alcançar esse objetivo sustentável para 2030. Este relatório vem evidenciar uma coisa que já sabíamos, mas que é preciso ser evidenciada, que tem a ver com a elevada prevalência de hepatite C na população consumidora de drogas por via injetada. Essa é uma nota muito importante. Depois vem trazer outras ideias que são absolutamente essenciais para a construção de projeto futuro. Desde logo, a necessidade de conhecer a epidemiologia do fenómeno. Nós temos sistemas de informação muito incipientes, demasiado incipientes, o que depois dificulta a construção da ação posterior. Isso por um lado. Depois vem, de alguma forma, dar conta da importância que tem sido feito, do trabalho que tem sido feito na área da redução de risco e diminuição de danos, portanto, que tem a ver com a intervenção na rua, através das equipas de rua, dos programas de baixa limiade e exigência, portanto, de distribuição de metadona na rua, da criação das salas de consumo assistido. Isso está muito bem evidenciado e, por outro lado, também evidencia a importância dos programas de metadona dentro das nossas equipas de tratamento, da divisão que eu coordeno e que, de alguma forma, são condições importantíssimas para que se possa desenvolver uma boa estratégia de rastreio e tratamento da hepatite C nestes dois contextos, a rua e o tratamento da adição, das adições. A importância é pensar no futuro, pensar em soluções, pensar na prevenção, pensar no diagnóstico precoce e pensar no tratamento das hepatites. Há muitas coisas que podemos fazer, muitas coisas já foram feitas e há vários objetivos que o programa se propõe a alcançar no próximo triâneo. Para isso, contamos com todos, com os nossos serviços, com os nossos parceiros, com a sociedade civil e com os cidadãos.